Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfara, esse aqui é o Fashion Free Song e hoje eu vou contar quais são os maiores acessórios de cabelo pro inverno 2021, tá curiosa? Vem comigo! Se você gosta de ver tendências das estações, aproveita e já começa esse vídeo clicando em gostei que eu fico sabendo e faço mais vídeos assim e aproveita também pra se inscrever no meu canal do YouTube se você ainda não é inscrito, eu tenho certeza que você vai amar. Bom, vamos lá para os acessórios de cabelo que vão bombar agora no outono e inverno 2021. Algumas de vocês já me perguntaram nos meus outros vídeos de inverno e aí eu decidi fazer um vídeo dedicado só a isso. Vamos lá gente, a primeira grande tendência pra quem é seguidor um pouquinho mais antigo vai ver que eu já comecei a falar há duas temporadas nos filhos de Alexander Wang que são as piranhas de cabelo. Eu sei que em cada estado do Brasil isso daqui tem um nome pra mim, é piranha, mas pode ser presilha. E elas estão super em alta, Alexander Wang trouxe esse modelo de piranha de cabelo super grande, bem maxi mesmo. E vou até aproveitar e prender o cabelo aqui com vocês, porque como é que tá usando? Você faz só assim o cabelo, joga pra cima, prende e solta. E aí, essa piranha de cabelo ganhou muitas variações. Ela pode ser em tartaruga super grande, com aquele detalhe como se fosse uma borboleta, sabe? Na parte de prender, fica super legal. Pode ser metalizada, igual no desfile de Alexander Wang. Pode ter correntes, porque afinal a correntaria também tá com tudo, né? A correntaria, os elos. Vão bombar também agora no inverno 2021. Outro acessório de cabelo que já tá bombando no Instagram, principalmente na geração Z, são as faixas esportivas. Isso mesmo, gente. Sabe aquela faixinha que a gente colocava realmente também pra praticar esporte? Ou ainda, hoje em dia a gente usa muito pra fazer skincare, né? Pra tirar o cabelo do rosto. Mas ela vai tá na moda no look do dia. E ela vem principalmente um pouquinho mais grossa. E fica super bonito. De preferência, de malha. Preto ou branco é a que mais tá bombando. Mas também pode ser essa versão mais esportiva atualhada mesmo. Pode ser colorida. É bem anos 90. Lembrando que, se você ainda não viu meus outros vídeos de tendências, agora pro inverno 2021, os anos 90 e os anos 2000 são ali as décadas que a gente tá se inspirando pra essa temporada. Então, tudo que você lembrar aí, que você já usou nessa época, provavelmente voltou. Os laços e os lenços. Então, lenço amarrado, formando um laço, ou lenço solto, assim, só no rabo de cavalo. Apareceu bastante nas passarelas internacionais. E acaba sendo também um penteado muito prático, né? É legal que você pode ficar com um look bem neutro, básico. E aí, só colocar um lenço, por exemplo, no rabo de cavalo, já fica um look mais interessante, mais estiloso também. Pra quem gosta de flor, nós também temos essa referenta nos acessórios de cabelo, agora do inverno 2021. E elas vêm, muitas vezes, ali em acrílico ou em resina. Podem vir nas presilhas de cabelo, naquelas presilhas que a gente coloca, assim, na lateral, que fica bem bonito. Nos grampos, como a florzona, também fica legal. Então, qualquer adorno de flor, né? Pode ser flor numa tiara, flor numa presilha, vai estar bastante em alta. Então, se você gosta, esse momento é seu. E tenho certeza que você tá se perguntando aí, Dri, mas e as tiaras que a gente ama, investimos em tantas nas últimas temporadas, vai continuar? E sim, gente, a tiara continua firme e forte. E assim, ela vem de tudo quanto é jeito. Pode usar qualquer tiara que você tenha, que vai estar na moda. Desde as tiaras bem fininhas, que voltou com tudo também, até super tiaras com strass, as tiaras mais altas, tiaras de couro, tiaras com laços, com fitas. E aí, a grande novidade, né, de tiaras, são as tiaras com correntes, ou ainda qualquer outro tipo de metal, pedrarias, elas vão estar muito em alta. Afinal, elas são mais sofisticadas. E essa questão da correntaria tá muito forte em tudo, gente. nas roupas, bolsas, calçados, nos próprios acessórios, né, nas bijus e também no cabelo. Como eu falei pra vocês, nas piranhas e também nas prisilhas pequenininhas, nas tiaras. Então, você viu aí, algumas horas de cabelo com correntaria, investe, porque vai ser sucesso. E as tiaras estão tão na moda, gente, que a gente vai usar até aqui, assim, por trás da cabeça. Não é exatamente tiara, né, são alguns adornos. A gente vê muito isso, essa referência em casamento, né, mas vem completamente diferente. Vem com cara de tiara mesmo. Eu acho que isso pegou mais uma passarela, não sei se vai vir muito agora pra vida real, mas eu sempre gosto de avisar vocês tudo que apareceu por lá nas passarelas, pra vocês ficarem sabendo, né. E aí, também, a nossa última tendência são os lenços amarrados em forma de bandana. Sabe essa tendência que a gente tá vendo no Big Brother? Então, ela apareceu nas passarelas internacionais e é claro que deve ser um inconsciente coletivo, porque a gente usou muito lenço no verão, né, os lenços amarrados como blusas e tal, e agora eles vêm como bandanas na cabeça. Fica muito legal. Você pode usar a bandana clássica de Paisley ou ainda os lenços ali de cetim que ficam muito sofisticados e também fazem a vez do look. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas, dessas tendências de assura de cabelos para o inverno de 2021. Então, se você gostou, clica em gostei pra mim, aproveita e se inscreve no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, eu entro de olho. Me segue também no Instagram, que é o arroba adrianalfari, por lá você vai encontrar muita coisa de moda. Um beijão, até meu próximo vídeo e tchau! E aí